Faltam dois dias só para a virada do ano, muita gente a programa ceia, eu estou nessa leva também e para quem acredita existem superstições que envolvem os alimentos, tem a história por exemplo da ervilha, da lentilha mas uma coisa é certa, é preciso tomar cuidado com os exageros, vamos ver Passado Natal, a correria nos supermercados é para garantir a ceia do Réveillon cada um com suas preferências e superstições Na minha ceia não pode faltar frutas, uma saladinha de bacalhau Em casa o que não pode faltar é uma lentilha bem temperada para dar aquele tchan no ano novo Segundo a superstição, o porco está sempre andando e fuçando para frente, por isso ele indica prosperidade Mas qual deles optar? O vendido em natura lá no açougue ou esse daqui embalado? De preferência a carne natura, porque o tender se a gente for olhar bem, a gente consegue ver vários ingredientes Eu não tenho apenas a carne suína, eu quero comer só a carninha de porco A lentilha que sempre está na mesa do Réveillon é sinal de boa sorte Ela é muito rica em fibras, que é excelente para o funcionamento do intestino, para desintoxicar o nosso organismo As frutas também estão sempre à mesa, a uva é a mais comum, indica prosperidade e dinheiro Ainda tem arroz, que representa abundância, peixe, que simboliza saúde E as espumantes, para atrair sorte e brindar 2018 Uma dica para não exagerar e não ter aquela ressaca no dia seguinte É intercalar a cada uma, duas tacinhas de espumante e um copinho de água Para não retroceder em 2018, passe longe de frango, peru e das aves em geral É porque esses animais ciscam para trás e podem atrasar sua vida Frutas com espinhos também não devem ser consumidas, pois simbolizam sofrimento e dificuldades Obrigado! 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 Obrigado!